Bora procurar outra bagunça por aqui, que aqui tá cheia de bagunça hoje, gente. Olha uma árvore de Natal, nem montei minha árvore de Natal ainda, bem ali, ó, Cris. Bora ali naquela árvore de Natal, bem ali. Olha, por enquanto, gente, eu tô só procurando aqui aonde que a gente vai fazer ginástica. Mas eu já vi que se eu jogar o som no meio da rua aqui, eu já posso botar pro pessoal fazer uma ginástica. Então, olha, esse encontro que a gente vai fazer é dia 16 deste mês, é domingo, vamos fazer... Eu acho que eu quero fazer às 10 horas da manhã. Ainda tô achando que vocês vão decidir se vai ser às 10. Aqui é a tribo do Rasta, que beleza. É isso aí, galera, muito bom, muito bom. Maia, gente, tem artesanato aqui, meu. Cês tão demorando. E aí, ó. Meu sobrinho, olha só a Rasta, meu, meu sobrinho, vai amar isso de casa. Olha, depois que acessa a saúde ao ar livre, que é a nossa ginástica de rua aí, tá? Saúde ao ar livre. Saúde ao ar livre. Valeu. Ó, gente, um monte de artesanato lá, ó, que cês virem comprar. Tudo coisa do Brasil, cês tão esperando o quê? Nunca hora. Muito bom. Olha só, vem aqui, Cris, vamos atravessar bem aqui. Tem todas as tribos que cês podem imaginar aqui nesse pedaço. Olha lá, ó, ó, outra tribo boa. Saúde ao ar livre. Acessa lá depois no YouTube, tá, gente? Ginástica pra todo mundo, tá? Saúde ao ar livre. Vamos comer McDonald's. Vamos comer, meu amor. McDonald's de bota, já sou mais gosto. Frango assado, é tudo de bom. Bora andar, bora. Aqui, ó, Cris, achei um pedaço pra andar aqui, ó. Aí, achei. Eita, a erva também queima por aqui. A erva bonita também queima. Olha aí, ó, a árvore de Natal que eu falei. Vou fazer uma foto aqui, Cristina. Gente, o domingo que vem promete que vai tá lindo de Natal. Eu preciso trazer vocês aonde aqui? À noite. À noite aqui vai tá lindo, gente. Olha aqui que linda. Olha. Aqui é o que mesmo, Cris? Aqui é o shopping. Que shopping é esse? Ah, é o Shopping 103. Tá? Pra quem não conhece, Shopping 103. Já descobriu, só o Shopping 103. Que nem é porque eu olho todos ainda. Olha como tá bonito, gente. Ó. Tem o Grinch ali, que é um cara que odeia o Natal, né? Ele só fala mal que é o Natal, Grinch. Odeia o Natal ele. Olha a cara dele de feliz, como ele é feliz. Bonzinho que ele é, ó. Né? Porque ele não tem amigo. Se ele tivesse amigo, ele estaria mais feliz. Ele não quer fazer amigo com ninguém. Mas olha, gente, ó. Aí, vamos... Olha, nem sei, eu já parei a moto, Cris. Você lembra? Pelo amor de Deus, hein? Ah, tá. É nessa daqui. Então, é mais pra lá. É mais pra lá. Depois da consolação. Vem. Ai, olha aqui que delícia. Vamos ver aqui também, ó. Pra as crianças virem. Ursinho bem pequenininho. Olha lá, ó. Entendeu? Ai, que delícia. Muito bom. Por aqui, ó. É isso aí. Na realidade, eu sou professor de ginástica. Só acessa lá. Saúde ao ar livre. É isso aqui, ó. Tá tudo certo. E tem sauna também. E apartamentos que tem. Também contém o que eu posso falar. Do... Fitness. Fitness. Isso aí, academia. Meio na minha cabeça, mas eu lembrei. Fitness. Acessa lá, é sério. Tá bom. Vou pôr na propaganda mesmo. Põe a propaganda mesmo. Ó, eu vou pôr. Vou pôr. Pode deixar, Dmitry. Viu lá, ó. Tá? Valeu. Acessa ele lá. Ó, pra quem diz que não tem proteção, tá aí a polícia junto sempre com todo mundo. Graças a Deus. Estão por aí. Tem alguns que dormam tomando sol bem básico ali, porque também tá. Olha que beleza. Mas vendo as bolsa aqui de roupas, ó. Você quer vir comprar roupa, vem aqui também. Ó, que beleza, ó. E vocês acessem Saúde ao ar livre, que vocês verem a gente lá e vocês também, tá? Vem, gente, vem, ó. É o mundo inteiro que acessa. É sério, é propaganda e alma do negócio, amor. Vamos pra venda, né? Vamos pra venda, maravilhoso. Rose Brechó. Ó lá. Segue lá no Instagram, galera. Segue lá no Instagram, tá? Beijo, gente. Obrigado. Procura lá Saúde ao ar livre, por favor, tá? Tá bom, pode deixar. Até mais. Aqui, ó. O que que é isso aqui? Olha, o que que é isso? Peraí, deixa eu só mostrar, olha, que lindo. É uma foto da Paulista vista de cima, gente. Os pontos de ônibus de noite. Bem preta e branca, que às vezes o nosso estado é um pouco preto e branco mesmo, viu? Vamos ver uma outra tribo cantando aqui no ponto de ônibus, olha, gente. Ainda não tá tocando, mas ele vai tocar já já. Umas caixas boas. Não precisa nem de autorização da prefeitura, porque ela já autorizou isso daqui, tá? Aqui você come o que você quiser, onde você quiser e na hora que você quiser. Três horas da manhã, duas horas da manhã, meio-dia. Tem comida a qualquer hora. Vamos andar, Cristina, que a música tá demorando aqui, eu quero ouvir música. Preciso ouvir música. Vou trazer uma caixinha bem alta, que a gente tem a nossa caixinha alta lá. Nossa senhora, eu já andava raspa. Mas é que eu não combinei nada com ninguém. Não combinei nada com ninguém. Então eu só tô mostrando pra vocês. Opa, tem um baião bem ali. Ô, desculpa, desculpa. Tem que prestar atenção no trânsito. A minha roupa tá caindo, minha nossa senhora. Segura aqui. Ai, eu emagreci esse Jorge. Ai, Cristina, arruma que tá aparecendo até ou que não é pra aparecer? Simbora, Cristina. Olha, eu não vou cortar nada nessa filmagem, vai ficar tudo assim. Vou deixar uma filmagem aberta pra vocês. Não vai ter live porque não vai dar tempo, tá? Mas, gente, olha aqui. Isso aqui é um cruz. Eu tô adorando. Olha, que delícia, gente. Olha, que delícia. Olha lá. Aí a gente pode fazer aula e alugar com eles, ó. Nossa, ele nem parece cantor. Vai, cara. Vamos lá. Nossa, que delícia. Muito bom. Muito bom. Gostei. Boa tarde. Dica, Fitty Hassell. Nós somos da Scrooge. Lembrando que esse calor aqui, quem quiser tomar um chupinho artesanal aqui do Vlad Tira, que é atrás da gente. Em cada local que tem aqui música, é porque tem alguma promoção de alguma coisa, pelo que é entendido. Lembrando também que a gente tem os CDs aqui da gente pra vender. Oito músicas autorais, da autoria do Peter. Parece que são gostosos. Acompanhamento nosso. Quem quiser contribuir com o nosso fundo coletivo. Deixa eu ver o que é aquilo que aquele homem tá dando, que eu fiquei curioso. O que é isso aí? Corrinho. Olha aí, gente. Ó, você vem aqui e você encontra coisa fitness. Vocês estão demorando em casa, gente. Smartfit. Smartfit. Ah, eu falei da Smartfit ontem, cara. Alô? Falei. Me perguntaram assim, como é que é lá? Eu falei, gente, a Smartfit tem preço bom. Isso. E você cuida de você mesmo lá dentro ou leva seu personal, não é isso? Isso mesmo. É esse acesso saúde ao iLivre pra ver isso aqui depois. Opa, obrigado. É no YouTube. Obrigadão. Ó, é de graça, tá? Gente, os cabelos me tiram, eu compraria também. Olha, dá um pra ela também, tá? Que é a minha secretária. Valeu, cara. Bom trabalho. Obrigadão. Ó lá, trabalhando no Domingão, gente. Que delícia. Barrinha de... É uma barrinha de... Taxa zero. Ah, taxa zero na tesão, não é taxa zero de açúcar. Castanha. Castanha. 99,90 pra fazer ginástica lá. Quem não pode vir no Saúde ao iLivre, vai lá no Smartfit, que é legal também. Tá? Eu adoro que o pessoal gosta de aparecer. No vídeo, eu acho o máximo. O que que tá acontecendo ali? Ah, é pra tirar foto com a cachorrinha. E aqui, o que que será isso aqui? Que isso? Deixa eu ver. Gente, tem muita coisa diferente aqui que acontece no vídeo. Tire sua foto de ver com alguma coisa que eu não sei o que é. Ah, é coisa de bolha de sabão, gente. Bolha de sabão. Aí tem até o controle também do tráfico de pessoas ali, ó. Aqui ela segura o pessoal pra poder os outros atravessarem. É tudo muito organizado. Eu não sabia que era assim. E eu moro em São Paulo e não venho aqui. Ali é onde a Marilyn Moura, eu levanto a saia.